Olá, galera! Aqui é Prick, a mascarada. Hoje eu trouxe uma música chamada Deusa Sombria, particularmente minha música preferida, da banda Perfume Azul do Sol, oposta pelo meu amigo, querido amigo, e que acredita em mim, e sempre acreditou em mim, Chico Lobo. Vamos ouvir? Música 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 Hoje eu amo por um ano no mar A vida de canto e puxando o rio Mostrando o beijo, o bumbino da noite O olho de prata, o caiu no roteiro A vida de canto e puxando o rio A vida de canto e puxando o rio